O Maul tinha acabado de convencer os demônios a irem para casa, após mostrar um pouco do seu grande plano, mas a heroína não estava convencida de tudo que ele falou, deixando ele sem opção, a não ser convencer ela a ser a sua nova aliada. Se você acha que isso tudo é uma grande besteira, vem comigo. Não sabe se deve me tratar como um inimigo ou como tem sido. Como assim que tal? Começar de novo, no processo de conquista, eu vou te apresentar a um novo mundo. Você tem ideia do que está dizendo seu diabo insensível do caramba? O quê? Você sabe que meu aniversário está chegando, né? Vamos, vem logo! Bala! Bala!